Música Começando mais um programa em foco, eu e meu fiel escudeiro Edgar Gonçalves Estamos aqui hoje na Anzu Hall para conferir a prometida Sexta-feira Sertaneja Que vai mexer com Sorocaba, com certeza, não vai Ed? Com certeza, arrobalada grifada e pessoal, olha o sapato que a Rosana veio hoje conferir essa balada Vocês vão conferir também a entrevista com a dupla Bruninho e Davi É isso aí, em foco, cobrindo o melhor noite da cidade Música Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria, ser solteira é um esquema Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros, namorar só dá problema Se namorar fosse bom, isso aqui tá lá vazia, mulher adaptada em casa Olha quanta honra pro programa em foco, entrevistar hoje aqui o proprietário da casa, Miltinho Muraro, tudo bom Miltinho? Oi Rô, tudo bem? Eu tô ótima, adorando essa balada Sertaneja, queria que você falasse um pouquinho pra gente o que significa isso pra Anzu Hall agora Olha, essa é uma proposta diferente que a gente tá fazendo A Azul sempre teve um lado eletrônico muito forte, aliás, é a raiz dela, a música eletrônica Mas faz algum tempo que eu tenho estudado esse mercado do sertanejo Eu acho que é o mercado que veio pra ficar, ele assumiu um espaço muito grande E ele tem um público que tem tudo a ver com a gente E o Anzu Hall é um lugar que tá em Sorocaba Foi montado e projetado pra ser uma casa de eventos E nada como a gente projetar essa casa pra ela receber esse público e trabalhar ela em cima do sertanejo Então as sextas-feiras do Anzu Hall são todas voltadas pro sertanejo E a casa foi toda adaptada pra poder atender a esse tipo de conceito Que é o show ao vivo e atender as pessoas, o público Eu acredito muito em Sorocaba, muito, sempre acreditei E eu acho que a Azul Hall, o sertanejo, ela veio pra agregar E pra ser mais uma opção pro sorocabano, pro pessoal da região também poder frequentar Eu acho que é isso aí Miltinho, fala pra gente, como é que está a agenda do clube do Anzu Hall? Hoje é o Bruninho e Davi E quais serão os próximos astros a se apresentarem aqui? Olha, eu acho que a escolha da inauguração do Azul Hall, do sertanejo, com o Bruninho e Davi Foi muito acertada Porque essa dupla tá estourada Ela tá sendo assim, um sucesso no Brasil todo E a gente já tem uma agenda programada Dia 15 agora, de março A gente tá trazendo o Buchecha, da dupla Claudinho e Buchecha Com certeza é um pocket show, porque ele é um artista que tem um renome nacional Mas ele tem um projeto menor pra clubes que atendem ao tamanho nosso Então essa noite do Buchecha dia 15, com certeza vai ser fantástica E muitas outras virão Tem muita coisa nova aí, muita novidade pra acontecer Outra coisa que eu fiquei sabendo Que o Carnaval aqui foi um sucesso, não foi? Foi Eu tive uma surpresinha no Carnaval em Tu Como todo mundo teve aí com o pessoal do Bombeiro e tal E a gente acabou fazendo o Carnaval aqui E graças a Deus, o Carnaval foi ótimo Foi inesperado, mas tudo que é inesperado é até mais gostoso, né? Então acabou rolando e foi bom Mas no seu coração, é a Anzu de Tu ou essa aqui agora? Ou você já não tá nem sabendo o que vem de novidade por aí? Não, eu acho assim O coração tá em Tu Mas eu sou sorocabano Então eu divido o meu coração com o Sorocaba Óbvio que a Anzu Ela é uma marca, que ela transcede onde ela tá Eu faço festa Já fiz festa em Ibiza Já fiz festa em Saint-Tropez Faço festa aqui, então Acaba sendo a paixão da própria marca Da identidade do negócio Mas o Sorocaba eu amo E com certeza vai ser minha paixão também E você sempre gostou da noite, Miltinho E você tá há quantos anos nesse ramo? Olha, como empresário, 16 Mas como consumidor, como cliente Uns 26, acho A Anzu de Tu tá com quantos anos? Ela vai fazer 16 anos Ela tá com 15 Esse ano ela faz 16 anos Show, né? Olha, só pra vocês terem uma ideia Eu fui grávida e na inauguração da Anzu É mesmo? Juro É isso, olha que prazer Quanta honra entrevistar o proprietário Uma pessoa muito legal Super escolada E que traz pra Sorocaba Uma coisa diferenciada Sorocaba merece E o Miltinho tá de parabéns Obrigada, Miltinho Obrigado O programa Infoque hoje é aqui Nas sextas sertanejas da Anzu Hall E olhe a celebridade que está aqui do meu lado O Rodrigo Freitas Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Edgar? Prazer ter com você Galera da Infoque aí Obrigado pelo carinho Muito bom encontrar você aqui Bacana Rodrigo, fala pra gente Mais um espaço convencional em Sorocaba Trazendo a música sertaneja Como você faz parte desse grupo sertanejo Qual é a sua visão? Como tá Sorocaba nesse ramo? Eu acho bacana, Edgar Porque o sertanejo Eu fui um dos pioneiros aqui em Sorocaba A começar com os bares, com o sertanejo Na época o sertanejo começou a expandir nacionalmente E hoje tomou conta do país de uma forma avassaladora E Sorocaba é uma cidade hoje que tem quase 600 mil habitantes Acho que comporta mais uma casa noturna E ainda mais essa maravilha aqui Que o Grupo Anzu, falando assim hoje, né? Mais uma casa que veio pra somar E trazer vida pra noite de Sorocaba Eu fico muito feliz Porque hoje eu viajando muito O país todo cantando por aí Tá dentro de casa e saber que Que é satisfatório, tá na noite E ter um lugar pra sair de qualidade e com segurança E há quem diga Que a verdadeira música popular brasileira É o sertanejo Você concorda com isso? Olha, o Brasil é uma coisa de louco, cara Eu tô viajando agora Tem ritmos que eu nem conhecia ainda Dentro do país Então eu acho assim É uma diversidade fantástica O sertanejo sobressaiu porque o mercado cresceu muito Muitos investidores acreditando em duplas sertanejas Eu acho que o MPB, a música popular brasileira Ela generaliza o nosso país E ao redor dela vem tudo que tá Que tá ali, que é o samba, que é o sertanejo Que é o nosso Brasilzão tropical, né? Que tem tudo E dentro da música sertaneja hoje a gente vê Que ela ramificou, né? Tem o sertanejo universitário O sertanejo raiz E eu acho que tem espaço pra tudo, não tem? Tem, o sertanejo O sertanejo virou até funk Até misturado com funk Misturado com a rocha Então ele cresceu demais, né? Eu acho bacana porque eu sou uma pessoa que eu aprecio muito os gostos Eu acho que a gente não deve generalizar e gostar de uma coisa só Tem que aprender a gostar do que é bom E apreciar todo tipo de música O sertanejo tá dando essa vida agora De trazer várias parcerias de ritmos dentro de um estilo que é o sertanejo Legal Rodrigo, carreira Conta pra gente novidades, planos, shows Fala um pouquinho onde a gente pode encontrar o Rodrigo Freitas hoje Em primeira mão pra infórdia É a primeira entrevista que eu dou O CD acabou de ficar pronto É um disco maravilhoso A música de trabalho chama-se Champanhe de 10 mil Eu vou tirar você da fila Te levar pro camarote A casa tá bombando Só não entra quem não pode O som batendo forte Desse jeito ninguém viu A mulherada indóida Na Champanhe de 10 mil É uma música que tem a participação de Bruno e Marrone Vou tá lançando ela nacional agora pra todo o país Gravamos também dois videoclipes Tá fantástico Graças a Deus é uma benção maravilhosa De 20 anos lutando e cantando E agora o Rodrigo começou a viajar bastante Fazendo média aí De 20 a 20 e poucos shows por mês Trabalhando bastante Agora em termos de agenda É pra galera saber um pouquinho Pra acessar o site Que é rodrigofreitas.art.com.br Pra vocês ficarem por dentro Porque Sorocaba eu só faço duas noites agora Pra eu estar viajando um pouco mais Acabei de chegar de Angra Tô indo pra Bahia Pra fazer shows Depois eu volto pra São Paulo Bacana, é isso aí Programa em Foque Deseja pra você todo sucesso E uma carreira brilhante pela frente Obrigado Um beijo pessoal do Sorocaba Todo o interior de São Paulo Parabéns de Angra Um beijo pra Rosana Pessoal da Em Foque Valeu demais É isso aí pessoal Seguindo com o programa Em Foque Nessa sexta sertaneja Imagine receber as chaves do seu novo apartamento Com o acabamento e revestimento completos Prontos para morar Esse é o Plaza Madrid O ar perfeito para você e sua família Apartamentos de 85 metros quadrados Três dormitórios Sendo um deles uma linda suíte Acabamento completo em porcelanato e gesso Com segurança 24 horas Além disso, o edifício conta com lazer completo Piscinas adulto e infantil Espaço zen e praças de jogos Quadra poliesportiva e campo de futebol society Duas academias e duas brinquedotecas para a criançada Também tem espaço gourmet com churrasqueira E forno de pizza para festas e encontros O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita Próximo a General Carneiro, o Centro e o Campo Lim Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259 na Vila Jardine Plaza Madrid Mais uma realização AG Velasco Com vendas através da Reis Imóveis A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres Vestirem sempre as últimas tendências E além dos seus famosos e cobiçados jeans A M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens Além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres E para ficar ainda melhor Na M-Officer do Esplanada Shopping Você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Miele Trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda Em até 10 vezes no seu cartão de crédito M-Officer Esplanada Shopping Fone 3233-6788 Mais uma noite de balada, de agito do programa em foco Estou aqui agora com o Marcelo Conheço ele há muito tempo E queria saber dele Se ele gosta mesmo de balada sertaneja Tudo bom, Marcelo? Oi, Rosana, tudo bem e você? Tudo ótimo Você curte um sertanejo ou é só hoje que se abriu a sessão? Não, eu já faço em acho que uns 6, 7 anos que eu só curto sertanejo É onde eu saio, eu vou para sertanejo mesmo, sempre Não gosto de outro ritmo assim, mais sertanejo Verdade, você não pega nenhuma outra baladinha de música eletrônica, por exemplo? Ó, às vezes eu vou com os amigos, né? Aí vou em algumas baladinhas eletrônicas Mas 90% é sertanejo, sempre Eu gosto bastante Então você acha que o Miltinho acertou em cheio Em começar a sexta-feira sertanejo aqui na Azul Hall? Não, com certeza Assim, uma nova casa, né? Assim, uma cara nova para Sorocaba E uma coisa assim, mais sofisticada Eu acho que o sorocabano está precisando, né? Assim, de um estilo assim, mais chique Então eu acho que vai dar tudo certo O carnaval você ficou em Sorocaba ou você viajou? Porque aqui na Azul Hall foi um sucesso o carnaval, não foi isso? Então, eu não vim aqui, né? No carnaval Eu não viajei também Mas eu fiquei mais com a família Os amigos, fiquei em casa mesmo Não saí Curtiram a tranquilidade, tá certo? Então hoje você aproveite a noite Obrigada pela entrevista Obrigado a vocês, é tudo bom Se namorar fosse bom Isso aqui estava vazia Mulherada estava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não estava na balada Chega ali, moçada Noite de sexta-feira Sertaneja, na Azul Hall E eu estou aqui ao lado Do vereador Marinho Marti Marinho Vereador sério Mas tem tempo para diversão? Olha, essa é uma casa que veio para completar a noite Sorocaba É com muita alegria que a gente aceita esse investimento E a cidade é efervescente E hoje é a primeira amostra do que vai acontecer em Sorocaba, aqui na Azul Marinho, a gente acabou de sair das festas de carnaval Agora, todo mundo diz que o ano começa depois do carnaval Como estão as coisas lá na Câmara Municipal? É, a Câmara está efervescente Mas literalmente no Brasil As coisas começam depois do carnaval Então, a cidade está aí Todo mundo tem que aproveitar Aquilo que nós temos de melhor Que é a noite E essa casa vem completar, repito Aquilo que nós temos de melhor em Sorocaba E você gosta mesmo de sertanejo? Ou está aqui para marcar presença? Qual que é o seu estilo musical? Eu gosto de sertanejo muito Vivo nesse ambiente country Essa coisa das raízes de Sorocaba Da cidade tropeira Eu gosto Na verdade, eu sou eclético Gosto não só do sertanejo Mas tudo aquilo que Sorocaba tem para oferecer Bacana E só uma curiosidade, pessoal Assim que eu encontrei o Marinho hoje Ele comparou a nossa roupa A cor está parecida, calçadinho e sapato Ele é uma pessoa sempre muito bem vestida Então, eu fiquei feliz De ele falar que a gente está vestido parecido Não é, Marinho? É, eu acho que é assim Nós temos que ser Assim, acompanhar a evolução Ser moderno Acompanhar aquilo que está na atualidade Então, é isso, né? Viver de bem com a vida Ser feliz É isso que manda em todos nós Deixou a mensagem dele A gente veio para um espaço mais reservado Porque o som lá está bombando Mas a gente já vai voltar lá para se divertir Marinho, obrigado Ótima diversão E Sorocaba merece sempre muita diversão Sorocaba merece E os sorocabanos merecem ainda mais E, sobretudo, os empresários Que investem na noite de Sorocaba Parabéns àqueles que acreditam na noite E acredito naqueles que vão frequentar a noite Sorocaba Daí a palavra do vereador Marinho Marte Siga com o programa em foco Sexta-feira bombando em Sorocaba Mais uma noite sertaneja Para você curtir E as pessoas não só trabalham Elas também têm o dia de descanso E o dia de se divertirem Eu estou aqui com a Mara Fernanda Que trabalha na Câmara Municipal de Sorocaba E que também tira um tempo para se divertir, Mara Com certeza A gente tira um tempinho para se divertir Aproveitar Pessoal muito legal Aqui é gente boa A gente tem que sair um pouquinho do trabalho Para vir se divertir, né? Lógico, como sempre A gente sabe que na Câmara Municipal O dia é corrido Principalmente quando tem sessão Fala para a gente um pouquinho dessa loucura lá Bom, a vida na Câmara Municipal É muito corrida Dia de sessão É uma correria louca Geral Mas o que a gente faz? A gente tira um tempinho legal Para vir visitar os amigos Lógico, sempre E curtir a casa, né? Curtir a casa que é muito boa Sensacional A gente tem que vir presidiar os amigos Sempre Tá vendo, pessoal? A gente encontra pessoas importantes na balada Que falam com maestria E que curtem também a noite Mas mostram o serviço aqui para a cidade, né? Com certeza A gente precisa prestar serviço à sociedade À população Porém, sair Ah! Se divertir um pouquinho também, né? Bacana Bom, o pessoal fala Que o ano começa depois do Carnaval Começou na correria lá também? Ah, já começou sim Agora A partir de agora A Câmara começa numa nova etapa É falta do dia É muita coisa E a gente precisa também É... Constabilizar E sair junto E se divertir também Com certeza, né? Bacana, pessoal É isso aí Eu vou aparecer lá na Câmara Para tomar um café Que a Fernanda sempre recebeu a gente Muito bem lá Pessoal, é isso O programa Enfoque Seguindo com você Imagine receber as chaves do seu novo apartamento Com o acabamento e revestimento completos Prontos para morar Esse é o Plaza Madrid O ar perfeito para você e sua família Apartamentos de 85 metros quadrados Três dormitórios Sendo um deles uma linda suíte Acabamento completo em porcelanato e gesso Com segurança 24 horas Além disso, o edifício conta com lazer completo Piscinas adulto e infantil Espaço zen E praças de jogos Quadra poliesportiva e campo de futebol society Duas academias e duas brinquedotecas para a criançada Também tem espaço gourmet com churrasqueira E forno de pizza para festas e encontros O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita Próximo a General Carneiro O Centro e o Campo Lim Visite o decorado Na rua Visconde do Rio Branco 259 Na Vila Jardine Plaza Madrid Mais uma realização AG Velasco Com vendas através da Reis Imóveis Sexta-feira sertaneja na Anzu Hall E eu estou aqui com a atração principal dessa festa hoje Com o Bruninho e com o Davi Pessoal, bacana ter vocês nessa apresentação aqui em Sorocaba Primeira vez que toca aqui em Sorocaba Segunda vez, segunda vez Tocamos aqui no passado E agora estamos de volta aqui pela segunda vez A gente está muito feliz de estar aqui com vocês em Sorocaba Fala para mim Davi O povo de Sorocaba é animado no show? É animado A gente tocou na Peça Junina que teve Peça Junina que teve ano passado aqui Um evento bem grande Deu para tirar uma ideia do que o povo Espera aí, o povo é bem animado, viu cara A gente gosta muito daqui E assim, o sertanejo Ele teve Uma certa ramificação Hoje a gente vê sertanejo universitário O sertanejo raiz Qual é a linha de vocês? O que vocês fazem? O que vocês vão mostrar hoje aqui para o pessoal? Rapaz, essa é uma pergunta complicada Todo mundo quando pergunta para a gente Eu não sei responder Eu consigo falar que a gente é a gente É Bruninho e Davi mesmo Não consigo Tem uma vertente que a gente se encaixe legal aí Que tem de tudo A gente toca de tudo mesmo E eu não consigo ver uma coisa que a gente caramba É meio isso, assim Não tem Não consigo falar A gente acompanhou Né? Nos anos Que assim Que o sertanejo Ele sempre tem Essa parceria De outros cantores Hoje existe rixa Entre as duplas sertanejas Ou vocês são amigos De outras bandas Porrada aqui, mano Acho que nós não Mentira A gente gosta de todo mundo Não tem muita rixa não Isso aí é uma Uma fantasia que o povo cria aí Acho que é O trabalho tem espaço para todo mundo, cara Tem que respeitar o trabalho de cada um É isso que importa Quanto tempo tem a dupla? Quatro anos já Quatro anos e uns dois anos e meio A gente está na estrada já E começaram como? Foi aquele encontro de colégio, faculdade São primos, irmãos Conta aí pra gente Como surgiu a dupla Bruninho e Davi Por acaso conheci ele através da música A gente já tocava em Campo Grande Algumas coisas E aí o Bruninho veio pra São Paulo Trabalhar aqui E me convidou pra fazer um trampo com ele aqui E no meio de uma brincadeira No aniversário dele A gente estava no meio do O pessoal da música sertaneja já A gente decidiu montar a dupla Da ideia do Dudu E do Marquinhos Abreu Que fica registrado Fala aí Pra você achar Mas a gente surgiu uma brincadeira A brincadeira que acabou dando certo Mas é legal A gente gosta Legal E assim Sorocaba vai curtir o show de vocês Quando o sertanejo A gente diz que assim Que é a música raiz do Brasil Vocês tem que dupla Que referência sertaneja Rapaz tem bastante Você fala das antigas ou de agora? Rapaz A gente escuta muito Jorge Matheus A questão de agora A gente escuta muito Algumas músicas E você São as mesmas referências Ou tem alguém específico Que você gosta? Cara Eu gosto Nunca fui de ouvir muito sertanejo Não A gente ouvia muito em Campo Grande Eu particularmente Porque Nasceu muito por osmose É uma cidade É um estado sertanejo mesmo Então eu ouvia naturalmente Meus pais escutavam Meus tios Mas por opção de música A minha adolescência Nunca ouvia Eu ouvia isso aí Rock e tal A gente começou a cantar em bar E tinha que tocar música sertaneja E eu comecei a gostar Depois de um certo tempo Já nessa fase do Jorge Matheus Há 6, 7 anos atrás Entendeu? João Bolso e Vinícius Eu comecei a gostar nessa época Os artistas mais recentes Vou prolongar minha pergunta aqui pra ele Então quer dizer que do rock Você acha que uma influência De outras músicas De outros estilos Você conseguiu trazer Pro sertanejo A sua cara? Com certeza Nosso disco Inclusive A gente grava os instrumentos Tirando bateria e baixo Teclado, violão, guitarra E menos a voz É tudo dublado Mas tudo bem Mentira A voz é recicada A gente grava Tenta trazer as influências De guitarra, de rock No nosso disco Claro A gente regravou A música do Charlie Brown No nosso disco É o Papo Reto Vocês vão ver no show hoje Então a gente tenta trazer Esse lance Dessa nossa escola Na verdade Não só do rock A gente já ouviu de tudo Já aprendeu de tudo Tocamos na igreja A vida inteira praticamente Eu e o Bruninho Então a gente tem a influência A gente tem a influência De buscar gospel Ao sertanejo Ao rock, pop Legal É isso aí pessoal Vocês estão vendo Que a dupla é animada Então assim Quem quiser saber mais informações Da dupla Acessa Acessa o nosso site Tomei aqui Acessa o nosso site Bruindavi.com.br Brincadeira Bruindavi.com.br Galera Você acessa lá Você vai saber Nossa agenda Nossas músicas Nossos vídeos Vai ficar por dentro De tudo que está rolando aí Muito obrigado galera Do foco aí Foco Isso aí pessoal Então eu vou deixar Sair de cena E deixar eles dando Uma canjinha aí Pra vocês em casa Vai lá Se namorar fosse bom E só que tava vazia A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom E só que tava vazia A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Casal na balada sertaneja Alex e Karine Casados há muito tempo Curtindo uma baladinha sertaneja Alex Com certeza Eu e ela A gente já gosta E aí surgiu essa oportunidade E viemos aqui curtir Karine E você gosta mesmo De sertanejo? Gosto bastante O que você prefere? Você tem alguma dupla? Algum cantor sertanejo É a sua preferência Já que você gosta? Fala pra gente Michel Teló Gustavo Lima São esses os meus preferidos E hoje viemos aqui Conhecer a casa Saber Conhecer um pouquinho Do lugar E o Alex não gosta? Veio só pra te acompanhar Eu gosto mais do que ele Mas ele acompanha É um bom companheiro Então você tá escondendo o jogo Alex Você gosta também Você costuma ouvir? Costumo Eu gosto Gosto bastante Mas no seu dia a dia? Não toca nada Na academia não toca nada Então Então você aproveita hoje A balada Se diverte Aproveita com a Karine E dança apertadinho Agarradinho É isso aí Gente Final de mais um programa em foco E hoje nós curtimos Uma balada sertaneja Né, Rô? Olha Sensacional a balada Realmente Como o Mildinho prometeu Arrasou E outros artistas Estão por vir por aí E vocês não podem perder O programa em foco Traz tudo pra vocês Até o próximo programa E já dizia meus amigos Sem santeira é mais gostoso Tem festa toda hora O que vier pra mim é pouco Eu tô lagado Tchau Tchau